Alô, amigos de Vitória! Eu sou Diogo Vilela e eu estou muito feliz que o Circuito Cultural Unimed está de volta. E eu estarei com vocês nos dias 29 e 30 de abril, no Teatro Sesc Glória, com o meu espetáculo Calbi, uma paixão. Nesse espetáculo eu conto e canto Calbi Peixoto, nosso grande cantor. Não percam! Dia 29 e 30 de abril, Teatro Sesc Glória. Eu espero vocês lá!